Eu venho trazendo meu canto Sumindo ladeira, descendo barrancos Trago a porção preservada Desta mata atlântica em minhas mãos Que trança que desce Quem cria e quem cria No sagrado ofício do artesão Eu trago o labor de um povo Com dignidade para lutar Com as mãos calejadas na enxada Prepara a terra para acelerar Que canta e dança, que ri E espera que um dia me melhorar Canta, meu leiro Segura o refrão Bendita sabedoria Desse homem simples Raiz desse chão Conhece os segredos do vento E sabe os mistérios do mar Conhece as fases da lua Seu tempo é de chuva Você vai estiar Eu venho trazendo meu canto Sumindo ladeira Descendo barrancos E trago a porção preservada Desta mata atlântica Em minhas mãos Que trança que desce Quem cria e recria O sagrado ofício do artesão Olha, é um prazer muito grande Participar das comemorações Dos 11 anos da TV Arte Multicultural A gente conhece esse trabalho do Nicanor Já há muitos anos eu conheço esse trabalho dele Esse trabalho sério Um trabalho de registrar a nossa cultura Nossa memória E esse compromisso que o Nicanor tem Através da TV Arte Multicultural De levar para as pessoas De registrar, de disponibilizar material Para que a gente possa conhecer um pouco Da nossa memória Um pouco da nossa cultura Nesse momento terrível, né Que nós estamos vivendo Parece que a negação da nossa memória A negação da nossa cultura A negação das nossas raízes É primordial esse trabalho Que o Nicanor desenvolve Eu acho que todos nós Temos esse compromisso De apoiar De divulgar E de falar da TV Arte Multicultural O trabalho do Nicanor Eu sou muito feliz Agradeço muito De estar participando Desse momento Eu moro no Vale do Ribeira Sou o lar Cantador do Vale Conhecido aqui no Vale Como esse nome, né Sou compositor Faço música Sobre a região do Vale do Ribeira Essa região Dentro do estado de São Paulo O sul do estado de São Paulo Quase divisa já com o Paraná E essa região é riquíssima Para muitos É a região mais pobre do estado Para mim Para nós que moramos aqui Essa região é uma região rica Rica em diversidade ambiental Cultural Rica em história Nós temos aqui Várias comunidades tradicionais Quilombolas Caiçaras Indígenas Caboclos E essa nossa região Então é para essa região Que me inspira Que eu componho Essa região aqui Eu costumo brincar Que ela é o meu país O meu país A minha nação É aqui o Vale do Ribeira A minha pátria Vou fazer uma música agora Que chama-se Mãe da Árvore É uma letra Coeta Júlia César Costa E que eu musiquei Mãe da Árvore Mãe da Árvore Cantando Mãe da Árvore Mãe da Árvore Mãe da Árvore Mãe da Árvore Vai defumando Meu fumo Contou que a júria é preta e o vento flasca é do rio Mãe dá uma vez no vestido, com dois de apapê Unidas no teu mapa e o resto no jair Mandou cobrir toda a margem de saias verdes palpeiras Vento, surfe e passagem, veitou os jeivas nas beiras Mãe dá uma parte cantando, uma tirana marcada Com as árvores dançando, costa da glória estrada Mandou puxar mil de renda, da espuma no meu cubino Contou que a júria é preta e o vento leste é domingo Casariana Eu já bati Casariana Eu já bati Amém.